O Lelê tá meio cabisbaixo hoje, né? Tá, tá putinho. O que foi aí, Lelê? O que deu aí? Ah, cara, sabe o que é? Eu fico vendo o Grêmio, né, cara? É pois o gol do Grêmio, o seu artilheiro. É bom, né? É bom ver o Grêmio, né? Eu fico vendo lá o Fluminense, né, cara? Tocando quatro, dois gols de quem? Do seu artilheiro. Aí tu vê ali o Internacional, tem o artilheiro do campeonato. Eu não consigo ver o gol do artilheiro porque ele tá no banco. Não, no caso, no final de semana, é porque o Internacional não tava na final. Por que ele tá? Porque ele tá no banco. O Grêmio é Triexa. Ninguém segura o Grêmio. Essa aí vocês vão gostar, mas eu vou pedir pro Marcão aí. Tu viu ali que a Arena até tá emitindo nota agora pro pessoal se comportar? Eu vi pra galera dar uma segurada, né? É, mas tu tá sabendo de alguma coisa aí, quem não tá sabendo? Eu tô... Eu acho que vamos pro show do canal. Eu ficava, mas antes, então, antes que me contaram, muito boa. O Mano Menezes agora tá trabalhando com vinho. E ele só tá com uma linha de vinho. Qual? A Gran Reserva.